E é pra tirar o pé no chão! Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás É comigo ver a força da união que a gente tem Pra cantar e por pra fora eu quero ouvir você também A galera se agitando, vou pulsar no batidão Faço um toque da santona pra fazer tremer o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás É bonito ver a força da união que a gente tem Pra cantar e por pra fora eu quero ouvir você também A galera se agitando, a galera se agitando, no pulsar no batidão Faço um toque da santona pra fazer tremer o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando, e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.